A resolução de direitos humanos, antes do final do governo Lula, que foi escrita lá pelo nosso ex-ministro de Direitos Humanos, que decidia as coisas com meia dúzia de pessoas e falava em nome da sociedade, quando, no segundo turno das eleições, nós tivemos uma reunião com o então presidente Dilma Rousseff. Era um momento que precisava ganhar a eleição. Eu, o senador Pinheiro, Gilmar Machado, alguns líderes religiosos, a Dilma Rousseff, então ministra Dilma Rousseff, candidata a presidente da República, e ela assumiu uma série de compromissos inscritos. Inclusive, os compromissos dela têm que ser debatidos e ela tem que participar desse debate do que ela assinou, porque se ela não cumprir o que assinou, para mim, será uma grande decepção, porque eu cruzei esse país de ponta a ponta, tentando discriminá-la, tentando discriminá-la mesmo, descriminalizá-la, onde ela foi criminalizada nas confissões religiosas para poder ajudá-la a chegar à presidência da República. Para mim, será uma decepção muito grande. Então, nós temos documento assinado com a presidenta da República e que todos esses temas não seriam por ela sancionados. Qualquer tema, e esse tema, nesse momento, como ele está, é um enfrentamento à família brasileira. Veja só, veja só, senhor presidente. No projeto original de Yara Bernardes, se dava direitos que não estão no Estatuto do Negro. O negro não tem esses direitos. Não está no Estatuto do Idoso. O idoso não tem esses direitos. Não está no Estatuto do Índio. O índio não tem esses direitos. Não está no Estatuto do Portador de Deficiência. Eles não têm esse direito. E ninguém faz opção por ser negro ou faz. Ninguém faz opção para ser índio ou faz. Ninguém faz opção para ser idoso ou faz. Ou alguém faz opção para ser portador de deficiência ou faz. Não, não faz. Então, senhor presidente, no segundo momento, muito espertamente, a ex-senadora Fátima Credis lança a mão disso e inclui dentro dessa mesma criminalização os portadores de deficiência. Inclui nessa mesma criminalização os negros, idosos, quando nós começamos a fazer esse contra-argumento. Olha, isso não vale. Isso não é nem honesto. Isso não é nem honesto. Por isso, senhor presidente, eu acho, com todo o respeito da minha vida, a história política da senadora Márcia Suplicy, com todo o respeito da minha vida à minha colega senadora, à sua história, à sua luta para construir um país novo, diferente. Até porque, quando ela estava na vida pública, militando na vida pública, eu nem sonhava. Eu preciso respeitar mesmo, todo o meu respeito àqueles que pensam diferente em mim. A senadora Marinou, àqueles que pensam diferente em mim, com todo o respeito, e com todo o respeito aos homossexuais que sempre tive, que sempre tive. E nós não precisamos ofertá-los nada mais do que o respeito que a Constituição já manda dizer.